Meu nome é Vitor, eu sou desenvolvedor dos jogos, já atuo desde 2008 mais ou menos, já fazendo jogos desde Flash até hoje em dia PC, Steam e coisas do tipo. Bom, minha missão hoje é justamente desmistificar a produção de jogos. Como assim desmistificar? Quando me fizeram esse convite até eu falei Rapaz, como que eu vou desmistificar? 15 anos de mercado só. É muito pouco tempo, na verdade, aqui no Brasil. Então, até desmistificar algo assim para quem já tem mais tempo na área ainda é meio complicado. Ainda é, caraca, como que eu vou dar essas dicas e de fato ajudar quem está iniciando nessa carreira. Bom, vai ser um desafio, mas eu estou aqui realmente para passar tudo que eu vi nesses tempos todos e tentar de fato ajudar todo mundo a enxergar caminhos melhores e até uma forma mais segura e eficaz de você estar iniciando essa carreira, né? E até mesmo de entender para não cometer vários erros que eu já cometi, né? Então, vamos lá, né? Pode passar aí o slide. Aí é um pouco do que eu comecei, né? Comecei lá em 2007, 2008, né? Começando a fazer jogo para Flash Web, depois para Android e iOS, usando tecnologia de Unity mesmo 2D, depois a migração para 3D, depois brinquei com realidade aumentada. Foram esses vários projetos aí de aplicativo até jogos e hoje em dia até também os jogos para PC que eu estou fazendo hoje em dia, né? Bom, o próximo aí é o vídeo. Pode colocar o vídeo agora. Aí esse vídeo que eu vou passar é o último projeto que a gente está fazendo agora, é o Arida. É esse vídeo aí que a gente fez há 3 meses atrás, que foi para um edital, mas está lá na pasta, viu, cara? Isso aí. Mas já dá para ter uma ideia de como está esse Alpha aí. Ou dá para ter uma ideia... Ou dá para ter uma ideia de como está esse Arthur? Ou dá para ter que ver o v Amém. A versão Alpha ainda tem muito problema que a gente tem que resolver, mas está caminhando. Daqui a três meses já vai ser lançado, então a gente vai ter esse acesso lá no Steam. Beleza? Próximo slide. Então, vamos começar, como assim, desmistificar os jogos. Próximo slide. Bom, quando a gente começa a desenvolver e começa de fato nessa carreira, a gente muitas vezes é muito empolgado, bora fazer o jogo logo, bora reunir a equipe aqui, bora abrir o computador e começar a programar e pensar no jogo. Mas muitas vezes a gente esquece que tem que dar um passo para trás e refletir, quem que a gente vai de fato alcançar, quem é o nosso jogador, quem é o player. Porque muitas vezes quando a gente começa a desenvolver o jogo, a gente está muito afobado, pensa que vai fazer um GTA da vida, pensa que vai fazer o próximo AAA ou o próximo sucesso do ano. Mas a gente tem que colocar o pé no chão e começar a rever e de fato pensar, calma aí, vamos com calma, deixa eu analisar isso aqui de fato como produto. Quando a gente faz isso, dá um passo para trás e começa a pensar de fato, refletir quem é o jogador, a gente vai começar de fato a olhar o jogo de outras formas. Próximo slide. Tá. E aí o que eu trago aí de fato, assim, trazer uma camada mais abaixo do desenvolvimento, quando a gente começa a perceber isso, a gente percebe também que cada tipo de jogador tem um estilo, isso é uma categoria, cada jogador pensa de uma forma, isso a gente for ver na psicologia mesmo, cada jogador vai pensar de uma forma. Então, a gente traz esse exemplo aí, que é até o Minecraft, que é o jogador mais socializador, ele gosta mais de passear, conversar e explorar. Próximo slide. Mas também tem o estilo de jogadores também assassina, que são os killers. Então, ele já é mais competitivo, já gosta mais de fato desafios. Então, também tem esse estilo de jogador. Próximo. Além disso, tem o explorador também, que é uma coisa mais contemplativa de fato, que ele vai ficar passeando apenas, só lá, vendo o ambiente. Enfim, só vai estar pesquisando o mesmo lugar. Próximo slide. E depois vai ter o empreendedor. Como assim empreendedor? Aquele tipo de jogador que tá lá pra justamente coletar tudo, pegar tudo, roubar e coletar moedas. Enfim, é o cara que gosta de colecionar. Se a gente for olhar já, só esses 4 bases aí são os principais estilos de jogadores que a gente vai encontrar em vários jogos. Então, a gente teve o exemplo do Minecraft, depois o... Eu esqueci, acho que era o Halo, não sei, como assassino. Depois até o... Exploração e agora esse daí também de celular, né? De empreendedor, né? Mas a gente vai ter vários estilos e até também misturando eles, né? Pode passar o próximo slide. E assim, como que assim eles funcionam, né? Então, eu até trouxe essa informação que é bem legal. Porque quando a gente pensa na estrutura de psicologia mesmo, a gente vai poder dividir até esse tipo de jogadores, né? Isso daí é um dado real mesmo. Isso daí é pesquisa de mercado mesmo. Quando a gente vai ter até os tipos de jogadores que buscam identificação, né? Buscam justamente diplomacia, socializar mesmo, de fato, como Minecraft mesmo e vários outros jogos. Vai ter os killers mesmo, né? Os assassinos que vai estar buscando justamente sensações, né? Isso aí vai estar buscando justamente conquista, né? Mostrar que é o melhor do jogo. Vai ter jogadores que vai buscar conhecimento, né? Que é justamente uma relação com mais a exploração de fato, de conhecimento. de pesquisar e descobrir novas, sei lá, propriedades, né? Até outras coisas, né? E vai ter também os jogadores mais guardiões, né? Os seguros, né? Que é já jogos mais de lógica mesmo. Quando a gente para pra analisar assim, a gente já consegue visualizar muito bem qual tipo de jogador que eu vou estar alcançando, né? Pra que tipo de jogador eu vou estar fazendo meu jogo. Isso é muito importante porque a partir disso eu já consigo entender o que meu jogo é, como que ele vai funcionar e quem de fato vai jogar ele, entende? Então só antes de você começar, ah não, vou programar e fazer um build-up ou então vou fazer um jogo de plataforma, sei lá, um jogo de aventura. Antes disso a gente tem que pensar nessas coisas, entende? Porque a gente vai justamente criar a mecânica a partir disso, a narrativa, a animação até o estilo visual e a estética, né? Então a partir disso a gente já consegue ver bastante coisas interessantes justamente nesse universo de desenvolvimento, né? Pode passar? Bom, e aí como eu falei, eles também se misturam, né? Porque um jogo só é muito difícil trabalhar só com um tema e um único target, né? Um único público, né? Então ele vai sempre estar misturando. Então Minecraft mesmo, apesar dele ser mais socializador, né? De ele conversar e de interagir com outras pessoas, ele vai também ter um jeito também de empreender, porque ele vai estar justamente colecionando várias propriedades, blocos e construções, né? E vai também ter o assassino, né? Também justamente fazendo missões e executando tarefas, né? Pode passar? De novo também o assassino mais empreendedor, que é justamente colecionar ranking, né? Colecionar pontuação. Pode passar de novo? Enfim, aí vai ter vários estilos de jogadores. Isso é muito importante pra gente já saber como que funciona o desenvolvimento de jogos antes de começar de fazer de fato, beleza? Mas outra coisa principal também com o desenvolvimento de jogos é que a gente, muitas vezes, a gente pensa, ah não, game designer, né? Ah, game designer qualquer um pode fazer, né? Mas isso na indústria brasileira é uma coisa que a gente chuta muito, saca? É uma coisa que talvez o sucesso ainda do Brasil, quer dizer, talvez ainda não tenha vários sucessos ainda, justamente porque a gente subestima muito o game designer. Porque é uma função que é muito importante e a gente pensa que toda hora que qualquer um pode fazer, e não, cara. É o principal do jogo e se você não prensar de fato atenção e de não de fato dar responsabilidade pra essa pessoa, então, de fato, prestar atenção nesse fato no jogo, é uma coisa que pode realmente agravar o seu projeto no final, no meio, enfim, entregar no final uma coisa bem mais com uma qualidade inferior do que você tava querendo. Pode passar o próximo? Mas o que que é isso, né? Porque quando a gente começa a fazer o jogo, a gente pensa, ah, game design vai começar a só pensar no jogo, nos básicos, mas a gente nunca consegue de fato perceber o que que é o game design por baixo disso, né? Então, eu trouxe aqui só pra vocês terem uma ideia, né? Como que ele funciona, né? Então, aí vai ter, justamente, o game design vai cuidar da mecânica, da tecnologia, da estética e do enredo. Ele vai fazer tudo? Não, ele vai direcionar. Ele vai falar, justamente, qual estilo de estética ele vai ter. Ah, não, quero um jogo mais vetorial, quero um jogo mais cartoon, quero um, sei lá, um low-poly mesmo da vida, um 3D realista. Enfim, ele vai direcionar aquele jogo pro que ele quer de fato, aquela estética comunicar algo de fato. O enredo é, justamente, comunicar um drama, um terror, uma aventura, sei lá, qualquer categoria dessa do tipo de fato também. Tecnologia, ele vai, justamente, falar se é um jogo 2D, 3D ou 2.5D, até um pixel art da vida. Enfim, ele vai delimitar todos esses aspectos. E a mecânica, né? Que também é o fator de diversão principal, né? Se ele vai ser, justamente, um plataforma, se vai ser um REC Slash da vida. Ele vai delimitar cada um aspecto desse, sempre conversando com a equipe, né? Claro. Pode passar o próximo. Isso tudo que eu falei vai, justamente, refletir nessa flor aí. Que é, basicamente, tudo que eu falei, mecânica, tecnologia, estética, enredo. Cada um vai ter um responsável, né? Uma área responsável pelo fato. E, depois, isso vai ser o jogo. Beleza? Pode passar? Beleza, mas o que é a mecânica, de fato, né? Até trouxe um simulador de carro, né? Esse jogo é bem legal. Bom, o que é a mecânica, né? A mecânica, quando a gente fala, a gente sempre fica... Ah, não. É só o jogo que vai ter dois pulos, pulo duplo, vai ter uma plataforma, vai ter exploração. Sempre fica no básico, né? Mas mecânica é muito além disso, né? É, justamente, definir as regras, os procedimentos e os objetivos, né? É um jogo. Então, você tem que dar um desafio e depois uma recompensa. Um desafio e uma recompensa melhor. E por aí vai, né? Pode passar o slide. Quando a gente tá fazendo o jogo, a gente vê, muitas vezes, essa core diagrama, né? Que é, basicamente, o diagrama dessas mecânicas, né? Desde o principal até a última camada, que aí vai, assim, a... Vamos dizer... O que é o jogo que ele faz e até onde que ele vai ser o significado dele, o core, né? Então, quando a gente traz até esses diagrama aí, vai ter aí... São dois jogos muito famosos. Talvez vocês já até reconheceram, né? Um jogo que pula, um jogo que vai remover inimigos, né? Que vai derrotar inimigos, coletar moedas. Na segunda camada. Na outra camada, na terceira camada, é acumular vidas, progredir através de levels. E na outra camada, salvar a princesa. Então, já sabe já qual que é, né? O outro jogo vai ser o quê? Primeira camada, voar. A segunda camada, derrotar, né? Ou remover porcos. A outra camada, passar de níveis, né? Completar níveis. E a outra é vingança. Então, vocês já sabem também qual é o outro jogo, né? Espero. Pode passar. Se não souberam, era bem esses dois. Quando a gente faz esse diagrama aí, a gente já consegue, justamente, mostrar todo o jogo, o que que é, desde a função mais básica, que é, seja voar, que é justamente arremessar o passarinho, ou até pular, como que é o Mario também, a gente já consegue desconstruir o jogo inteiro, até o final dele, que é, desde salvar a princesa, desde a vingança contra os porcos. Então, isso é muito legal de você praticar, chegar em casa e começar a pegar Dark Souls mesmo, pegar Tomb Raider e começar a fazer essa desconstrução. Claro que vai ter vários níveis, mas o objetivo é sempre você reconhecer qual que é o principal daquela mecânica, qual que é o principal daquele jogo ali e até a última camada dele. Beleza? Pode passar agora. E depois a gente tem um level design, né? Pô, level design é uma coisa... Todo mundo pensa, ah, não, chegar e começar a rabiscar e vai sair o level design massa aqui. Difícil, né? Bem difícil mesmo. Level design, pode passar agora. É uma das coisas mais complicadas porque, apesar de ser fácil de manipular um unit e qualquer outro engine, né? Ele também é uma das coisas que a gente vai perder muito mais tempo, porque toda hora tem que ficar reiterando, testando, analisando, vendo o fluxo, onde que o jogador mais morre, onde que ele tem mais chances de morrer, onde que ele tem mais chances de ter uma recompensa. Enfim, é controlar de fato o flow, né? Isso é, como que vai ser o nível de interação, o nível de diversão do jogador. É uma das coisas mais complicadas que tem. E é uma das coisas também que a gente mais também deixa de lado, pensando que vai ser fácil de resolver. Bom, como que ele se divide, né? Ele vai ter tanto os sistemas, né? As fases, os desafios e os objetivos. Essas são as principais categorias, assim, os principais pilares, né? Do level design, né? Quando a gente tá construindo qualquer jogo de fato, a gente tem que pensar no sistema, primeiro, né? Qual que vai ser o sistema? Vai ser um jogo de exploração ou aventura? Tá, beleza. Se vai ser uma aventura, tem que ser linear, né? Tem que ser um caminho que ele vai percorrendo, contando uma história e etc, né? Ah, vai ser um sistema que vai ter uma fase. Então, vai ter fases, né? Vai ter um bloco, depois outro bloco, vai ter outro bloco. Eu tenho que sempre pensar muito nisso, né? Jogos de plataforma mesmo trabalham muito bem com essas lances de fases, né? É interpolado. É Mega Man mesmo. Mega Man sempre trabalha muito com cenas e capítulos e cenas, né? Então, é bem interessante também ver como que eles funcionam nessa parte de visão. E, claro, os desafios objetivos, né? Sempre o jogo, quando você tá trabalhando com level design, você tem que sempre fazer que o mapa, né? Que o mundo apresente um desafio, né? Mas que logo depois daquele desafio te dê uma recompensa que vai te fazer ficar mais tempo ainda. Então, é sempre assim. Um desafio muito grande, depois uma recompensa maior. Um desafio maior ainda, uma recompensa maior ainda. E assim vai. Claro que tem seus níveis também, pra não ficar aí, tipo, Michael Bay também da vida e um transforme da vida, né? Então, tem que nivelar a narrativa, né? O enredo com essas progressões também. Próximo slide. Aí é outro exemplo também dos 3D, né? Às vezes também a gente pensa que 2D e 3D no level design vai ser diferente, né? Ah, não. 2D vai ser mais fácil. Basicamente, as mesmas coisas. As mesmas reiterações que a gente vai ter que fazer no 2D, também a gente faz no 3D. Essas coisas de testar, de ver o fluxo, de ver onde tá morrendo mais, acabam sendo as mesmas coisas nas duas tecnologias. Beleza? Pode passar? Bom, aí eu trouxe depois o exercício, mas aí é pra você fazer em casa, é pensar e depois é só refletir mesmo qual o estilo dos players, né? Vocês pegam qualquer jogo e começam a refletir. Ah, Tomb Raider, qual que é o estilo do jogador que joga Tomb Raider? Ah, qual que é o estilo do jogador de Dark Souls? Saca? Pegar esses caras e começar a pensar nisso mesmo. É... E depois também fazer o coreograma, né? Aquele diagrama dos círculos e pra refletir também como que eles funcionam, né? Pode passar? Mas também outra coisa que a gente se apega muito na hora que tá começando o jogo, todo mundo quando começa vai falar, ah, não, vou fazer uma coisa original. Vou fazer uma coisa única que não existe em nenhum lugar no mundo. Mas a gente também esquece que tem vários jogos aí que são destaques, que fazem sucesso usando justamente esse aspecto, né? Do remix, né? Que é pegar alguma coisa que já existe e começar a trabalhar em cima disso. A gente trouxe até o exemplo do Mega Man e o que o QG Inafune fez, né? Mas é... É só um exemplo, né? Tem vários outros também do tipo. Pode passar o slide aqui, vai ter outros exemplos. Halo com Dash, também a mesma coisa, né? Então, é você pegar algo que existe no mercado e começar a reinterpretar, né? Quando a gente fala de remix, a gente também traz essas três partes aí. Que é o copiar, né? Que é o transformar e o combinar, né? Você pega algo que existe em um jogo. Até pode pegar de outros jogos e combinar. Ou até pegar algo e começar a trabalhar distorcendo. Brincando mesmo com aquela forma, trocando a cor. Mario também. Mario e o Luigi foi muito isso. De dar essa brincadeira de você combinar e fazer esse remix, né? Então, é um exercício bacana de você trazer, né? De você, muitas vezes, pegar um jogo que faz sucesso e dar um novo significado pra ele, né? E assim você consegue também ter tanto, assim, um aspecto que já criado na cabeça da pessoa, né? Meio que uma memória já da pessoa. E você já traz até um destaque também pra chamar mais atenção pro seu jogo, né? Pode passar. Aí outro também, né? Que a gente também trabalha muito com esse lance de remix, né? De mudar a cabeça do próprio consumidor também, né? Que aí foi o Torre Fall mesmo. Que ele brinca muito com esse lance das cores, né? Justamente do amarelo e do rosa ser cores, muitas vezes, utilizadas pro feminino. Mas ele vai, brinca e troca. Ele coloca o verde e o azul pras meninas. E o amarelo e o rosa, justamente, pros masculinos, né? Isso é bem interessante também brincar. E isso também, isso é legal porque, como marketing, também destaca, né? O jogo, né? Duas funções, né? Tanto a social, quanto também como produto. Isso é muito legal de você fazer e de construir. Pode passar. Outro aspecto também interessante do remix dessa forma de você pensar É trabalhar com, também, apropriação mesmo. De você chegar e colocar o seu jogo, né? Pra vários nichos e pra alcançar vários públicos diferentes, né? Esse jogo mesmo, ele colocou, justamente, personagem pra ser gay. Isso é bem legal de você pegar um personagem e colocar, justamente, pra ele ter um novo significado, né? Pro jogador ter uma, assim, um leque de seleção de personagem muito mais amplo, né? Vai ter personagem gay, vai ter personagem que é anão, vai ter personagem que sofre de gigantismo. Isso é bem legal de você trabalhar. Não só esse aspecto, mas até você pode pensar em outros mesmo. É bom, é legal de você pensar nesse remix, é porque você sai da caixinha mesmo, né? Sai e começa a ver outras formas de trabalhar com o jogo e, de fato, colocar o seu sindicato e mudar o mercado, né? Pode passar. Também, aí, é interessante, também, o Knife of PIP, do lado de Brasília. Muitas vezes a gente fica falando que o saci é todo... Todo jogo brasileiro tem que ter o saci, né? Eles estavam fazendo um jogo de medieval e de RPG. Aí eles, poxa, colocar o saci nesse jogo foi meio estranho, né? Eles foram colocar e, além de colocar, eles ficaram brincando também com o Give Me Money. Todo mundo que joga MMORPG sabe que todo brasileiro, Rui Rui mesmo, chega lá e fica pedindo para os gringos, né? Give Me Money, Give Me Money. Aí eles foram colocar isso numa brincadeira no jogo. Então, é um jogo metalinguístico e, ainda assim, fica brincando com a figura do saci, que é o brasileiro, lá nesse jogo. Enfim, foi sucesso, não só por isso, mas vários outros aspectos. Então, eles brincam tanto com a cultura brasileira, com cultura popular mesmo, que é justamente o comportamento do jogador brasileiro, e também com a própria folclore, né? Então, é uma forma de você combinar e misturar várias coisas e ter destaque novamente, né? Isso é bem legal. Pode passar? Bom, eu falei muito de você pensar de fora da caixinha, né? Pensar como o jogador pensa, como que o jogador vai jogar, né? Qual jogador vai jogar, de fato, o seu jogo, né? Mas a gente pulou essa parte que normalmente a gente fica mais empolgado, né? Com as ferramentas, né? Todo iniciante começa, ah, qual vai ser a engine que eu vou usar? Qual vai ser a linguagem que eu vou usar? Se eu vou fazer 2D, 3D, enfim, né? Quais foram as ferramentas que eu vou usar, né? Cara, eu sugiro muito... Depende muito, claro, né? Não tem uma receita de bolo. Não vou falar, ah, vai fazer no Blender, vai fazer no Maya, vai fazer no Max. É muito do que você gosta, de fato, e qual que você já tem mais propriedade. Aí eu trouxe muitas ferramentas que é o mais comum usar no mercado. Que é o Photoshop, Illustrator, Flash já era, já curtou, já nem tem mais, né? Paint, às vezes, pode ser usado pra jogo pixel art mesmo. Tem vários artistas incríveis aí que usam o Paint pra fazer animação e o desenho em pixel art mesmo. Vai ter o Maya, vai ter o Blender, aqui. Vai ter o Unity mesmo. Vai ter o Cocos, vai ter o Constructor, vai ter o Audition, que é pra trabalhar com áudio mesmo. Vai ter o Sony Vegas pra trabalhar com edição. E o outro ali eu esqueci, o SF. Esse daí eu esqueci. Bom, mas aí só são algumas ferramentas, né? A gente pode trabalhar com C Sharp também, com a linguagem. A gente pode trabalhar com HTML5 também, pra linguagem web também. Enfim, eu não vou passar aqui com a receita, mas a ideia em si é não ficar preso a elas. Porque quando você vai pro mercado, você pode estar trabalhando no seu estúdio agora, você tá trabalhando com Blender. Mas você pode migrar pra outro estúdio e vai estar trabalhando com Max, vai trabalhando com Maya. O lance é você não ficar preso a uma ferramenta específica, mas sim como que elas funcionam. Então, se você fazer uma coisa muito bem feita no Photoshop, depois que vai pro Paint, você vai também conseguir fazer. Ali é a mesma analogia do martelo. Se você sabe dar uma martelada com o martelo, você pode pegar qualquer martelo e também fazer outras coisas. Aqui o lance é você não ficar preso justamente na ferramenta, mas saber como você faz o seu trabalho bem feito. Certo? Você pode trabalhar com Unity, com Rio, com vários engines também, é a mesma coisa. O lance é sempre você aprender isso da melhor forma possível e tentar dominar o máximo possível das ferramentas. Pra quando eu precisar, eu vou usar elas. Beleza? Depois nas perguntas, a gente pode até entrar mais em alguns aspectos e aí tirar mais duas mais específicas mesmo. Porque cada uma vai ter uma vantagem, desvantagem, uma vai trabalhar melhor com o jogo 2D, outra vai trabalhar melhor com o jogo 3D e por aí vai. Beleza? Pode passar o slide? Bom, e depois pro último, né? Como que a gente faz, né? Porque muitas vezes também, essa é outra aspecto que a gente negligencia muito nos jogos, quando a gente tá iniciando. Faz o jogo aí, faz o menu de qualquer jeito e a HUD de qualquer jeito. Coloca a vida lá, vermelhinha mesmo, com o coraçãozinho e funciona. Aí eu trouxe algumas informações mesmo pra gente começar já a direcionar isso até ajudar vocês começarem, né? Muitas das informações mesmo, é aquela lei mesmo, né? Se tem 80%, você sempre pode ainda reduzir pra 20%, que é o 20% que vai ser o essencial pro jogador mesmo. Então, muitas vezes a gente coloca um menu mega confuso, mas o essencial mesmo sempre vai ser esse 20%. A gente vai conseguir ver isso no próximo slide. Pode passar. Aí mesmo é um jogo que lida muito com RPG, né? Eu acho que é o Skyrim lá das antigas. Eu acho que é o mais primeiro ainda. Aí é bem um exemplo mesmo. De um menu bem confuso, né? Não tem hierarquia nenhuma. Não tem... Você não sabe o que tá de fato selecionando as categorias, o que cada iconezinho faz. Enfim. Aí a informação, o nível de informação é bem ruim. E vários outros problemas. Pode passar o slide. Aí ele justamente diz isso, né? Apenas 21% da tela já tá sendo só pros itens ali usados, né? Usado o espaço ali. Aí você tem uma informação enorme, com um espaço vazio mostrando o personagem e não tem nenhuma interação. Então, às vezes a gente fica tão preocupado em fazer o jogo, que alguns aspectos mesmo de informação que é essencial pro jogo funcionar, e não funciona. E aí nesse aspecto mesmo, nessa hora mesmo, você já perdeu o seu jogador. Então, eu tô falando várias coisas aqui. É pra justamente desmitificar os jogos. É muito complexo. É uma área que você pega vários talentos, várias áreas diferentes. E é essencial que você tenha um cuidado com cada uma delas. Então, não adianta você negligenciar o áudio, negligenciar a estética, negligenciar o enredo. Você sempre tem que ter uma atenção com cada um, pra justamente não falhar, né? Pra justamente você não perder o jogador. Aí é só um aspecto da HUD. Pode passar o slide. Outra forma também de você ajudar no seu desenvolvimento também, aí é mais gerenciamento de projetos, né? Quando a gente começa o jogo mesmo, a gente começa a fazer de qualquer jeito, né? A gente, ah, não, bora começar a fazer aí. Faz o carinha pulando, pensa na plataforma, coloca a vida, e depois a gente pensa como que vai ser a tela de morrer, como que vai acontecer depois de ele morrer, pra onde que ele vai, enfim, né? Como que vai ser esse fluxo, né? Aí a gente justamente entra no mapa mental. Como que a gente organiza, né? E começa, de fato, a preparar esse jogo pra, de fato, funcionar de uma forma mais cíclica, né? Aí vai ter que organizar tópicos e páginas. Que são algumas dicas que a gente tem pra organizar esse jogo, de fato. Pode passar? Bom, aí vai ter o mapa mental, né? Como que funciona o mapa mental? É justamente isso, né? A construção. Jogo de aventura, mundo alterado, herói. Como que cada uma coisa vai funcionar interligada com a outra, tá vendo? Aí é muito a ver com o enredo, como que ele vai funcionar, e também as transições de missões, e até aonde que ele morre, aonde que ele volta, pra onde que ele vai voltar no menu, enfim. É mais um mapa mesmo de proceder, meio que desenhar e entender como que o jogo todo funciona, entende? De uma forma mais gráfica, sem precisar ficar escrevendo o game design em si, e fazendo essas coisas do tipo, beleza? É só uma dica a mais de vocês poderem fazer e organizarem isso, pra justamente não se frustrarem com essas coisas do projeto, e depois de três meses, quatro meses, ah, o que acontece? Quem que é o jogador principal? Coisa do tipo. Beleza? Pode passar? Bom, eu passei por várias coisas, mas e as dicas de fato, né? Como que elas acontecem, né? O que que eu posso tirar daqui, né? Aí é muito do que eu vivi mesmo, né? Nesse tempo todo, né? Passei várias dicas, mas a ideia é muito da experiência, né? Bom, a primeira coisa que eu falo é participar, né? Só de vocês estarem aqui na Campus Party, esse horário, 9h20, já dez horas já quase, né? Participando daqui é essencial. Porque isso vai te gerar network, isso vai te gerar conhecimento, e além disso também, nessas horas que a gente de fato percebe quem vai chegar lá de fato, depois de cinco anos, seis anos, você vai estar reconhecendo as mesmas caras, às vezes todo mundo vai estar olhando, pô, esse cara aí eu vi lá na Campus Party, tá acompanhando até hoje. Além de participar desses eventos, game jumps também é essencial, né? Pra justamente fazer o portfólio, pegar conhecimento, trocar ideias, né? E de fato, melhorar a sua produção, né? Fóruns e grupos também. Participa cada vez mais de fóruns e grupos. Seja lá no Reddit, seja lá no Twitter, seja no Facebook. Participa, cara. Tira dúvida, compartilha conhecimento, compartilha projeto. Ah, eu tô fazendo um joguinho besta aqui com os quadradinhos. Mas a ideia é legal, é divertido, compartilha, saca? Isso só vai ajudar você. Tá com dúvida no código? Vai lá e pergunta. É muito legal, porque quanto mais você interage e participa de fato, e colabora, mais você tá fortalecendo tanto o seu profissional também, mas também vai estar fortalecendo a comunidade, e essa comunidade também te fortalece. Isso é bem legal. Bom, depois, além disso, também estudar pra caralho, né? Você tem que estudar muito. Isso é. Não é só teoria, não é só técnica. Às vezes a gente fala, ah, não, tem muito modelador mesmo que eu vejo no mercado, ah, o cara é foda pra caramba em ZBrush. Mas aí ele trabalha só com high poly, né? Isso é. O cara faz modelagens incríveis, realismo perfeito, mas quando vai levar pro jogo mesmo, o jogo fica todo com FPS baixo, todo lá legado. Não um cara técnico, entende? Quando eu falo justamente pra tanto estudar a teoria quanto a técnica, é justamente isso. É o, como até eu falo ali, são os unicórcios da indústria, né? Quando você vê um cara que é tão competente na teoria quanto competente também no técnico, o cara é diferencial no mercado. Ele vai ter um lugar pra ele lá, com certeza. Então, sempre pega nesse aspecto. Vai ser animação, estudo animação de cabo a rabo. Desde a parte teórica mesmo até a técnica. Vai ser modelagem, a mesma coisa. Desde o high poly mesmo até o low poly, como que você vai até otimizar essa parte. Enfim, qualquer aspecto que você vai trabalhar, sempre estudo de cabo a rabo, pra justamente ser o diferencial no seu portfólio, diferencial na sua carreira mesmo. Bom, há grupos, né? Então, muitas vezes a gente também fica acomodado, ah, não, quero fazer o jogo, quero participar. Mas você nunca corre atrás dos próprios grupos que já existem, né? Tem várias empresas aqui em Salvador, mas tem que se jogar, tem que chegar lá e conversar. Pô, eu quero participar. Não, não tem dinheiro, beleza. Mas eu quero estagiar, quero arranjar algum jeito de ter uma bolsa. Faz parceria com faculdade, saca? Ou até mesmo se junta. A faculdade mesmo é um ótimo lugar pra se juntar com os amigos e começar um projeto mesmo pequeno. Então, tem que começar já isso. Ou buscar um grupo que já existe, ou criar seu próprio mesmo. Porque se você esperar um tempo, ah, vai aparecer uma oportunidade legal um dia. E se não aparecer? E aí, qual que é o seu plano? Saca? Então, não perca tempo. E depois, paciência. É porque, como eu falo, né? Começar é fácil, mas acabar... Começar o jogo, todo mundo começa. Ah, vou... Estou fazendo um joguinho aqui. Mas acabar e lançar é o mais complexo, né? Então, tem que ter paciência também. Tem que também saber lidar com essas emoções, saber lidar com frustração. Jogo é muito mais difícil que qualquer outra área. É muito mais difícil fazer um aplicativo. Muito mais difícil do que fazer um site. Enfim. Jogo é realmente criar um mundo, é criar diversão, é criar experiências. E criar experiências demandam trabalho. E é frustrante. Então, muita paciência nessa hora. Vai ter que conversar muito. É muito bom que você faça um grupo justamente por isso. Porque você vai estar lidando com pessoas e elas vão estar também te reanimando, trabalhando com ânimo, né? Então, é isso. É mais participar, estudar, agrupar, né? Buscar, de fato, outras pessoas. Ter paciência que você vai chegar lá. É só... Com isso daí, se você ter paciência, nada mais importa. Você vai chegar lá um dia, com certeza. Mas tem que fazer tudo isso. Bom, pode passar o slide agora. Bom, é isso aí. É... Estou aí para tirar essas dúvidas. Aqui eu deixo alguns contatos, né? Que é o principal da Bind, né? Quem não conhece a Bind, acessa aí, que vocês vão saber que é o coletivo que está ajudando e sempre está promovendo bastante coisa, né? O e-mail, o Facebook. Aí são as duas empresas que eu tenho. Então, tem tanto a Contralabs, que é mais jogos mobile, como também a Oca, que foi até o vídeo que eu passei no início. Depois, vocês podem conhecer o portfólio também. No Bainha IndieDev, você vai conhecer todos os jogos daqui de Salvador. Aí é o coletivo mesmo. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado. Bom, vou abrir agora para perguntas. Eu acho que tem dez minutos, algo do tipo. Boa noite. Meu nome é Ana. Eu vi você falando no seu discurso a importância do perfil de cada jogador e falando da psicologia em si. Então, eu queria saber se você acha, considera importante a parte de um psicólogo estar nessa equipe, funcionando na ideia de intermulti... É, intermultidisciplinaridade, entendeu? Nesse quesito. E se há, no futuro, uma parceria próxima na equipe de um psicólogo e de um produtor de jogos? Ah, com certeza. Psicólogo é sempre que a gente busca. Mas a realidade é diferente, né? Às vezes, não dá para pagar um psicólogo só para trabalhar com isso. A gente tem que trabalhar com tantas áreas já, tantos setores diferentes, que pegar uma verba e só para colocar o psicólogo é meio complicado. O que a gente faz muitas vezes? A gente trabalha com marketing. Então, normalmente, quem faz essa função é o marketing e o QA, né? O QA tester. Ele vai justamente fazer tanto o marketing, como que vai funcionar o interno para o externo, como vai funcionar as experiências com o jogador. Isso é, ele vai estar fazendo o teste com os jogadores e justamente metrificando como que vai estar cada aspecto, entende? É mais disso dessa forma. Mas, psicólogo também, com certeza, a gente sempre gosta de trabalhar. Sempre gosta também de dar uma estudada para justamente estar relemrando isso. Mas, nem o que a gente não queira, é mais a limitação verba mesmo. Beleza? Vamos dizer que num jogo indie eu consegui completar todos esses pontos que você disse. E daí eu lancei esse jogo no Steam, na App Store, em qualquer lugar. Vamos dizer que esse jogo é muito bom. O que mais que eu preciso para atingir o público? Tipo, só o jogo ser muito bom já basta? O que mais que eu preciso? Não. Hoje em dia, a gente já está mais do que certo que só um jogo bom não basta, né? Claro. Se ele é um jogo bom, ele vai justamente conversar com o público e o próprio público vai começar a compartilhar o jogo, né? Começar a fazer o boca a boca. Mas, hoje em dia, não é só ter um jogo bom. Tem que ter várias outras estratégias. Se a gente pegar até um caso mesmo, isso é pegar cases e estudar os cases de sucesso mesmo. Normalmente, o que acontece para ter um jogo indie de sucesso? É quando a gente acerta um nicho que está muito carente e não existe nada no mercado. Então, exemplo. Pegar o próprio Knudson of Pay Papers, que foi o jogo mobile que a Berhold fez. É um jogo diferente? Não. É um jogo que você lida com gerenciamento. É um jogo que você vai lidar com jogadores, enredo e RPG na mesa. Qual foi o aspecto que eles acertaram? É um jogo muito bem feito, claro. Mas, o aspecto que eles acertaram foi que não existe nada no mercado e nas comunidades, no Reddit, em todas as comunidades internacionais mesmo. Era o que mais a galera pedia e não existia nada. Então, quando foi lançado, ganhou sucesso por causa disso. Porque um cara jogou e falou lá no fórum, olha, tem esse jogo aqui, é muito massa, que é sobre RPG e etc. Você faz sua aventura. A partir disso, começou a crescer. Então, não é só fazer mais um jogo bem feito. Você tem que chegar, de fato, num nicho. Qual é a carência do mercado? Isso é muito complicado de você falar sobre carência do mercado. Porque, muitas vezes, a gente está falando com diversão. Então, não tem como você chegar lá e falar, existe essa carência no mercado. Você tem que descobrir ela, de fato. E aí, não tem muito jeito. É você estar nessas comunidades de jogadores. É você estar lá no grupo do Steam Brasil, no Facebook. Estar lá no Reddit mesmo, de jogadores. E entender como funciona e começar a ver quais são os aspectos. Normalmente, o que a gente faz? Pega vários jogos no Trend Topics. Isso aí. Jogo de tiro e jogo, sei lá, de exploração. Ver o que falta nesses dois e começa a misturar elementos. Entende? Então, é uma dessas formas. Mas tem várias outras formas. Beleza? Oi. Boa noite. Eu queria saber como está o cenário de estágio, tanto para nível técnico, quanto superior e os requisitos que geralmente são cobrados aqui na Bahia atualmente. Qual área? Oi? Como você? É áudio, design, estética, narrativa, roteiro? Todas, todas. Tudo. Aí é complicado. Desenvolvimento e roteiro. Pronto. Roteiro. Pronto. Pronto. Roteiro. O que você precisa normalmente, né? Na área de estágio, na games, assim, a gente não cobra muito a tentar na faculdade. São diferenciais, claro. Mas o que a gente mais olha mesmo, porque ainda é uma... É muito da forma até como eu vejo também. Daí vai variar de cada estúdio, certo? Mas da forma como eu vejo nesses dois estúdios, a gente lida mais como é a energia da pessoa. Isso é o que ela já fez, certo? Qual é o portfólio dela, qual é o diferencial dela e se ela tem atitude. Porque assim, conhecimento na área de jogos toda hora muda. Todo dia tem tecnologia nova, toda hora tem coisa nova e você tem que ficar se reinventando. O que a gente mais busca mesmo é sangue no olho. É ver que aquela pessoa corre atrás e faz, de fato, produz e não fica só sentada reclamando. Entende? Mas isso eu estou falando muito da minha visão. Para cada estúdio vai ter uma forma diferente, certo? A gente mais quer ver, de fato, se a pessoa faz alguma coisa. Entende? Porque assim, curso ajuda? Ajuda bastante. A faculdade ajuda? Ajuda bastante. Traz oportunidade, traz network, traz justamente conhecimentos que você não vai ter em um lugar muito fácil. Mas além disso tem que correr atrás, não tem muito jeito. Entende? Então aí, essas dicas que eu dou normalmente. Então, se você trazer um doc mesmo, um Word com seu currículo assim para a gente, a gente vai, beleza, vamos analisar. Mas tem que ser muito mais além do que isso. Entende? Ah, se você trabalha com áudio, leva um MP3, manda um e-mail ou então coloca no SoundCloud. Se for gráfico mesmo, se for design mesmo, coloca o Portfolio Online. Enfim, tem várias formas de você ganhar destaque e começar de fato a aparecer. Beleza? Mas não tem uma receita. É mais de você começar a fazer, produzir e começar a mandar. Ou até outra dica também. Vai visitar cada estúdio de Salvador. Tem vários estúdios que tem a porta aberta. Começa a fazer essa conversa, mostrar, chegar lá e apresentar. É ser um pouco chato, mas tem que fazer esse trabalho também. Beleza? Olá. Meu nome é Matheus e eu e os amigos, nós estamos, estamos no processo de criar um jogo. Um test-based. Enfim, a gente queria saber como é que faz para se filiar a Bind, o que tem, o que pode fazer, qual o processo e tudo mais. Hoje em dia está bem simples, porque ainda não é uma associação de fato, é um coletivo. Para participar é bem fácil. Curta a página, acessa o grupo, pede para entrar no grupo, pronto. Depois disso, começa a acessar de fato as planilhas e começa a cadarçar o seu estúdio. E os profissionais. Tem duas planilhas lá. Das empresas, aí você vai colocar o seu grupo e empresa. É o grupo, é uma empresa de fato. Coloca lá o grupo. Quando que foi formado, quantas pessoas tem, qual que é o jogo, qual que é a fanpage, etc. Depois disso, vai para outra planilha dos profissionais. Coloca todo mundo da equipe. E começa agora a divulgar. Porque agora você tem que começar a divulgar. Vocês estão fazendo um projeto, é a melhor hora de você começar a divulgar seu jogo. Então, começa a colocar lá na comunidade. Começa a colocar, ó, o jogo está fazendo isso. Ó, aqui um screenshot. É um jogo sobre plataforma, sei lá. Começa a divulgar. Aí já eu começo, de fato, a trabalhar o jogo, beleza? É bem isso. Boa noite, eu sou João Gabriel. E é o seguinte, eu já tenho um jogo pronto. E agora eu quero começar a lançar o meu jogo. Eu gostaria de saber como é que você avalia essa tendência de jogos financiados por crowdfunding, primeiro. E a segunda pergunta é, qual você acha que seria a melhor forma de eu lançar um game que já está em vias de terminar ou que já tem boa parte pronta? Depende. Aí vai entrar várias coisas que a gente tem que entender do seu jogo, certo? Se ele é mobile, se ele é PC, se ele é console. Só daí você já vai especificar bastante cada coisa, né? Isso daí você perguntando pra cada, onde que eu vou vender ele, né? Ah, se for o jogo mobile, tem várias publicadoras aí. O que mais está rolando agora no mercado é publicadora pra colocar dinheiro, injetar dinheiro e começar a divulgar seu jogo. Mas, além disso, não é nem só isso, só jogo mobile. Qual que é o estilo? Se é casual? Se é hardcore? Qual que é a mecânica desse jogo? Enfim, pra cada tipo de jogo, a gente chama de modelo, né? Cada tipo de jogo é um modelo de negócio diferente. E cada modelo de negócio diferente, você vai conseguir dinheiro e vai vender de forma diferente. E até onde que você vai conseguir esse dinheiro, muda também, beleza? Então, não tem uma receita. Se for jogo pra PC, jogo console, você tem que começar a ir pra outros eventos também. Ir lá pro Big Festival, que é um evento que também acontece lá em São Paulo, que já são mais focados pra esse nível, assim, vamos dizer, de investimento alto mesmo, certo? É uma forma também. Ou até mesmo começar a ir a outros eventos também, como o BGS e apresentar, beleza? E daí falando sobre, justamente, qual que é o próximo passo de acabar meu jogo. É conversar com essas galera, né? Sobre o crowdfund. Depende muito também do seu jogo. Se for Catarse mesmo. Se você pensar no crowdfund de Catarse aqui no Brasil. É muito mais difícil. Não tem um jogo. Aliás, só tem um jogo que fez sucesso porque foi do Tormenta. E mesmo assim, justamente pelo histórico do Tormenta, né? Que a gente já sabe. Mas, além disso, só o dos irmão Castro, que aí é justamente por ser youtuber. Então, fazer um jogo digital aqui no Brasil ainda é muito difícil através do Catarse. Porém, se for um aspecto mais internacional, e se você tem até escritório ou algum contato lá fora, você consegue colocá-lo no Kickstarter e começar a, de fato, fazer isso. Mas, de fato, se vai ser um sucesso ou não depende muito do seu jogo. Se você, justamente, está bem alinhado com quem é o seu jogador, aonde está o seu jogador, se você já chegou nesse jogador, se você já tem uma comunidade. Quando eu falo comunidade, é fazer um grupo mesmo, seja onde for, no Reddit, no Facebook, e começar a juntar esses jogadores. Pô, aí fica muito mais fácil. Então, acho que antes de pensar no crowdfund, pensa na comunidade. Você já tem essa comunidade estabelecida? Você já chamou os seus jogadores para fazer parte dessa comunidade? Começa esse processo e depois você pensa. Beleza. 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 Como é que eu vou ajudar essa parte para quem não tem dinheiro para contratar alguém para fazer o marketing para mim? Rapaz, Indie trabalha muito com, como a gente chama, de content marketing. Isso é, com conteúdo de marketing pesado. Então, quanto mais conteúdo você gerar mesmo para o marketing de jogos Indies, melhor. Como você vai trabalhar com isso, com conteúdo de marketing? A gente chama de conteúdo de marketing, mas tem vários nomes. Filtro de marketing, etc. Isso é. Vamos supor. Se é um jogo, vamos lá, aventura, terror, sei lá o quê. Você vai começar a meio que fazer camadas desse aspecto desse jogo, né? Como um produto de fato. Então, beleza. Se for terror e se ele for no aspecto de uma mulher, de um cara, você vai justamente começar a trazer conteúdos a ver com isso. Para justamente puxar vários players, jogadores, internautas por aí para chamar atenção para o seu jogo. Então, se você joga um terror, você vai fazer, sei lá, um marketing, uma campanha ou então até um artigo. Dez jogos... Dez jogos, não. Dez filmes de terror que usam esse tema, certo? Dez músicas que lidam com terror e com esse tipo de som que vai arremeter ao jogo. Dez livros de terror e começar a partir disso. Por quê? O que acontece? Você vai pegar a comunidade de livros, de leitores que podem converter em jogadores. Você vai pegar cineastas e quem assiste filmes mesmo de terror que podem jogar jogos e por aí vai. Cada um desses aspectos vai te trazer, sei lá, de dez pessoas que leem aquilo dali, vai sair três que vão poder jogar seu jogo, saca? É muito disso dessa forma que trabalha indie, no caso, certo? É uma das formas. Além disso de criar vários conteúdos, a gente muitas vezes fica só criando um making of, né? Ah, como tá o jogo agora, o que que é o jogo e etc. Mas tem que descer pra esses outros níveis. Demanda tempo, demanda uma pessoa, mas tem que fazer, não tem muito jeito, certo? Além disso também é encontrar de fato onde tá esse jogador, né? Até ele perguntou como que eu faria, né? É encontrar essa comunidade. Se seu jogo lida com algum aspecto, você tem que encontrar aquele jogador. Qual que é a melhor forma de encontrar os jogadores? É justamente usando, aí no caso, jogos parecidos com esse jogo. Então, se você pegar um jogo, sei lá, um Braid da vida, qual jogo parecido com um Braid que lida com o tempo? Ah, Principal Persia, o primeiro jogo que vai vir na cabeça. Onde que essa comunidade fica? Ah, lá no Team Groups? Lá no Facebook? No Reddit? No Twitter? Aí você vai começar a pesquisar onde tem mais Twitch, onde tem mais blog, onde tem mais conteúdo de jogadores participando e se interagindo. Eles falando mal, eles falando bem, entende? E começar a pegar, ver agora números. Onde que essa galera tá? E a partir disso começar a invadir esses lugares e, olha, tô fazendo um jogo aqui e tal, conheça. Meio assim de penetra. Mas a galera gosta também, porque eles se sentem parte daquilo e começam a trabalhar, entende? Algumas formas, mas cada uma... O marketing é muito mais complexo do que isso, né? Mas algumas são algumas dicas que a gente pode trabalhar dessa forma, beleza? Boa noite a todos. Atualmente a gente vê bastante no mundo dos jogos, exemplos de jogos famosos que renderam, que foram desenvolvidos por desenvolvedores autônomos, que eles não dispõem de uma equipe de artistas, eles trabalhavam sozinhos. Atualmente tem RimWorld na Steam, que tá desenvolvido por um cara só. E o maior exemplo de todos que é Minecraft, de Marcus Persson. Aí eu gostaria de perguntar, para essas pessoas, como eu também, que não dispõem, trabalham sozinhos desenvolvendo jogos, quais são as suas dicas? Alguma comunidade ou sites que ajudam os desenvolvedores que trabalham sozinhos? Alguma dica? Enfim, suas opiniões sobre o caso? Então, esses aspectos são tudo gringo, né cara? Gringo é bem mais complicado porque o que acontece lá fora, né? Ou o cara tem algum fundo de investimento já apoiando ele e você não sabe, porque muitas vezes é restringido pro contrato de NDA e aí você não tem acesso a isso. Ou muitas vezes também o cara trabalhou já 20 anos e aí juntou um investimento, já colocando poupança, investindo dinheiro, pra justamente depois ele sair, ele pegar aquele dinheiro e, ah não, agora vou só viver minha vida fazendo jogo e ficando tranquilo. Entende? Tem vários casos disso, até o Momodora mesmo que fez a mesma coisa também. Ele trabalhava 30 anos na indústria de tecnologia e programação, mas achava um saco. Mas ele juntou a grana o suficiente pra depois se aposentar e trabalhar só disso. E aí fazer de fato aqueles jogos artísticos e que deu certo. Foi um sucesso. Mas assim, poderia também não ter dado. Mas ele tava ciente que ele tava querendo fazer jogo pra viver mesmo, pra viver da forma autoral e assim artística, né? Pra fazer um jogo sozinho depende muito do que você quer, entende? Você quer ter um sucesso mais rápido ou um sucesso que pode vir acontecer no futuro, entende? Quais são os riscos, entende? É muito do que você quer pra você mesmo e qual a forma de se expressar através disso, entende? Você não gosta de empreendedorismo? Não gosta de fazer esse marketing e lidar com um produto de fato? Beleza. Então você vai ter que trabalhar com um autoral e com um artista. Com um artista de fato. Então aí você vai ter que trabalhar e juntar uma grana pra justamente ganhar. Ou através de editais. Também é outra forma. Mas quando você é autoral é mais complicado e demora muito mais tempo. Ainda mais também tem outras coisas. Esses caras que não fazem jogos, você pegou dois exemplos, os caras são muito cabeçudos. Os caras são mega inteligentes. Eles não... Ah, eu sou iniciante, tenho cinco anos de desenvolvimento. Não, os caras tinham 20, 30 anos já de desenvolvimento. Os caras eram realmente fera. Eles poderiam fazer isso mesmo, entende? Então é... Tipo, eles sabiam do risco, mas eles tinham habilidades pra justamente... Habilidade e dinheiro pra se manter. Então tem esses dois aspectos. Pra quem tá iniciando eu acho muito arriscado. Mas é escolha também, saca? Eu acho que quem tá iniciando ainda mais no Brasil, que ainda tem pouco tempo. É 15 anos só de experiência no Brasil. Além dessas várias limitações. A gente tem limitação de dinheiro, limitação de equipamento. Enfim. A gente lida com tanta limitação e se limitar o número de equipe também. É ainda mais arriscado. Mas é escolha. Beleza? Então valeu galera. Espero que tenham gostado mesmo. Depois eu vou estar aí com qualquer coisa. Valeu. Tchau. 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 Tchau.